Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não dessa vez Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão Eu quero a paz de viver solto, pra dizer que sou louco, soltão